Resumo da novela, O Cravo e a Rosa, de 4 de abril de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. O Cravo e a Rosa, segunda-feira, 4 de abril de 2022. Batista toma partido de Marcela. Catarina e Petruccio vão embora furiosos. Dalva vibra ao saber que Celso pediu Candoca em casamento. Teodoro tranquiliza Batista ao revelar, era só um treino com políticos amigos de pouca importância. Marcela gosta de saber que Batista é viúvo. Bárbara e Lordes brigam por causa de Fábio. Edmundo perde o emprego. Marcela recebe flores e um convite para um chá enviado por Batista. Bárbara e Lordes brigam por causa de Fábio. Obrigado.